salve pessoal tudo certo já era aqui e vem galera que quem fala é o slipper e aí galera beleza que é o noelã oi gente tudo bom que eu sei quem fala é mei saldações galera e água aqui e bem vindos ao nosso hardcore de flash ai to pegando o fã meu deus já começou meu deus cuidado já começou né cara olha isso galera olha isso que da hora tem vários velocistas aqui super zicas bom tem eu o good godspeed né eu sou deus um deus da velocidade né mas aí também temos o nosso querido personagem principal o flash eu mais conhecido como exatamente não conhecido mais como eu tá ligado eu e também temos o nosso poderoso sabe a né o vilão da temporada principal para e temos o nosso flash o nosso zoom destruído né todo esse zoom aqui é da roça ó esse zoom aqui cara é o mendigo é só eu sou eu e aqui e aqui para representar o sexo feminino amei de flash reversa muito da hora eita gente e bom como é que vai fazer esse radical aqui como vocês sabem é radical morreu já era 64 look blocks comida carne pra caramba que a gente é velocista aqui sente fome demais correr e cara que vença o melhor né amigos a armadura vale tudo vale look potion vale demorou demorou tudo vale tudo eu vou pegar aqui o meu o meus itens demorou galera já já peguei já eu tô pegar um cara também porque que nós é sabe miserável cara pegou pegar um vidro aqui bem de boas eu vou pegar um aqui também calma aí nós pegaram tudo meu deus eu como speed quero desejar sorte pra vocês quero dizer que vocês já estão acabado no começo galera eu quero dizer que eu vou morrendo no segundo episódio tá levando vocês quem é ruim é enfim galera vou vazando aqui muito obrigado aí e o dever me chama o dever me chama ai tá pegado não falhou e gente eu tenho que admitir pra vocês que essa versão nova aqui tipo ela é muito legal só que tipo eu tenho que me acostumar muito porque eu jogo minecraft desde a 1.5.2 e mano sério eu vejo algumas coisas assim às vezes que eu fico de cara tá então não vamos perder muito tempo já estamos aqui a galera todinha eles já nossa já começaram a pegar madeira as coisas então galera sério não vamos perder tempo é vamos pegar aqui rápido vocês estão vendo que a gente está aqui deixa eu desativar isso aqui deixa eu ver se vai a mesma velocidade ó eu acho que não muda muita coisa não ó pelo mapinha dá pra gente olhar onde é que os caras tão né o primeiro episódio a gente combinou que não vamos matar ninguém então é vão ficar de boa na nossa né galera vão ficar aqui ó susto e tal e mano sério tá esses amarelos são mobs tipo amigáveis não hostis né no caso e eu vou ir para uma área se a gente se você galera fica de olho ali no mapa essa área aí ó porque se aparecer algo ó tá vendo aquele vermelho aquele vermelho ali eu acho que é algum inimigo pode ser algum bloco dropado ou um deles ou então pode ser o eles vão estar tipo como brancos né se você ver algum ponto branco você comenta um minuto porque eu posso estar sabendo onde ele tá então vai aí se você fica de olho sempre lá se você ver algum branco sem ser aquele que já sou eu você comenta aí para eu estar sabendo e vai que eles estão fazendo sei lá alguma base e tal eu posso estar indo num próximo episódio disso aqui né porque isso aqui vai ter vários episódios galera lembrando que agora vou estar postando vídeo diário para vocês então fiquem ligados no canal e mano só para só por essa informação eu vou já abriu pelo que bloco tá primeiro like bloco lembrando galera que se morrer acabou tá se morrer acabou peguei aqui alguns itens alguns né necessários e mantamos de boa por enquanto né ó tá eu vou essa esse negócio aqui ó ele meio que ajuda mas atrapalha porque você vai caminhando ele sobe sozinho é legal é legal mas às vezes pode atrapalhar vai que você não quer subir né enfim vamos aqui mano eu depois eu vou ficar eu vou pegar só uma só uma uma peraí nossa ainda foi boa se bem que eu sou flash tá ligado vou precisar boa capiroto galera eu vou tentar fazer um pouco de armadura aqui é esse para minerar olha nossa senhora flash simbol que que tá eu acho que isso aqui garela 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 galera isso aqui eu acho que é para craftar então nós não vamos usar por agora mas já temos um pouco mano que que você quer velho olha nossa senhora se eu tivesse um diamante tá fogando meu hãn tá o já tá falando ali eu acho que ele encontrou alguém para ele tá falando tá ligado eu vou ficar de eu vou de vez em quando ó sumiu pontinho vermelho que tava ali sumiu apareceu bem ali galera eu vou bem ali sabe por que esses pontinhos vermelhos podem ser blocos dropados ou seja se se alguém dropou um bloco tem alguém por aqui deixa eu ativar minha velocidade para gente rapidão e vamos chegar na sorrateiridade vamos chegar ó ó eu tenho mais blocos dropados por ali por aqui tem outro bloco dropado e mano tá agora a gente faz perto ó ó no shift a gente some do mapa drop em no shift a gente some do mapa ó dropar os blocos bem que a gente tá aqui ó foi bem que dropou o bloco galera galera dropar bloco bem aqui ó ó agora eu quero saber o que aconteceu aqui temos uma barreira de iglesias também na barreira de vidro e não podemos passar aqui mano cadê ó foi duas faltava eu não sei se essas flores dropam aleatoriamente meu deus galera temos enderpearl não vai ser problema pra gente não que susto mano mano vou ter que gastar mesmo capiroto sério como assim eu tô conseguindo sair galera tá bugado sério não tá dando não tá dando não tá dando não tá dando vou ter que vir para o outro lado aqui nossa que susto mano pensei que a gente morreu no primeiro episódio imagina que feio sério meu deus tá caiu na nossa primeira trap e infelizmente a gente conseguiu se safar bem tá se alguém passar por aqui galera lembrando que todo mundo tá gravando visão deles se alguém passar por aqui e ver isso por acaso vocês vão lá e comentem foi o noylan que caiu nessa trap tá porque tipo eles devem comentar tá bom vale hero potion deixa eu perguntar aqui pra eles vale hero potion porque galera olha isso aqui que a gente pegou sério se isso aqui valer mano mano se isso aqui valer eu vou ficar olha o tanto de coisa que isso aqui tem tá pelo visto ele ó ó o genial falou que vale o genial falou que vale meus amigos pegamos duas armaduras de couro então de couro não de ouro tá é então isso aqui duas não tá zoa tá zoa tá zoa tá galera vou achar alguém para negociar porque eu não quero duas eu não quero duas tá tá enfim deixa eu ver é velho eu acho que não vai tá valendo pvp nesse primeiro galera tá esse negócio dropado aí fui eu enfim deixa eu procurar mais um deles enquanto isso a gente vai caminhando e abriu galera não sei de nada pode vir sorte pode vir azar ai gente que susto mano meu coração sério nossa senhora não mano você viu mano galera eu pulei da minha cadeira aqui agora sério 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 galera eu pulei da minha cadeira enfim tamo aqui já com bastante item bom é enfim é velho provavelmente eu vou colocar essa parte no comecinho do vídeo para a galera que já entrar sentir o que que eu passei aqui agora sério enfim eu vou fazer já uma armadura de diamante e no próximo episódio já vou procurar encantar essa armadura tá bom será que aparece nossa não apareceu será que aparece deixa eu ver deixa eu ver se aparece ali no chat alguma coisa que eu fiz coisa de diamante hora de atacar tá aparece que eu fiz coisa pra negócio tá eu não vou pegar isso aqui não porque madeira tem todo lugar enfim deixa eu vim aqui galera aparece que eu fiz a conquista e agora vai ficar mais perigoso tá porque vai ficar mais perigoso porque galera estão vendo esse barulho está noite está noite galera qualquer um pode ser presa fácil então eu vou na verdade eu não tenho plano eu vou alguém pode estar me observando nesse exato momento é enfim eu vou ter que ativar isso aí velho tá vendo esses bagulho eu tô com muito cagado sério galera como a gente é o flash eu vou colocar isso aqui em velocidade 2 e sai correndo que susto de novo meu deus galera eu acho que o som tá meio alto não é mesmo esse som deve estar meio alto para vocês então vocês devem estar tipo ouvindo isso muito 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 mais alto tipo bem mais do que deve estar aparecendo tá ligado então eu vou continuar aqui e pelo visto veio mais diamantes e mais coisas sério velho vai no vídeo dos cara e comenta só pra eles ficarem ligados que eu tô fudima sério só pra eles ficarem ligados que eu tô meio fudima né ó a gente já vai fazer aqui já temos a espada agora vamos equipar isso aqui tal 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 e agora a gente pega aqui eu poderia tentar ir lá naquele village que dá as coisas mas eu não sei se vale então é melhor prevenir do que remediar né galera então eu não vou lá naquele village tá bom eu vou ficar na minha mesmo e mano vamos abrir mais alguns aqui só só de de quebra ó ó a gente só teve um azar até agora galera eu vou procurar aqui ó quebraram o bagulho lá do outro lado ó tá vendo pra lá ali no minimapa ó ó deixa eu tentar mostrar pra vocês tá vendo lá no minimapa na direção da seta ali ó quebraram duas coisas dropadas ou seja galera vamos lá sério vamos lá a gente gastou seis das nossas enderperlas só indo pra esse bagulho tipo tentando sair lá então aquela trap foi meio que ferrou a gente sério ferrou a gente mas enfim né eu vou eu tô com bastante comida porque a gente pegou felizmente então não vou precisar ficar matando ninguém então eu vou fazer o seguinte agora galera eu vou ativar aqui o speedzinho bem de boa ó só tem que ter cuidado pra não quebrar muita armadura né enfim eu vou ativar o speed vou nossa tem monstro esqueci galera tá noite né nossa o cara não joga mais só galera eu tô só fazendo machismo agora e quando eu pego pra jogar um minigame desse o cara esquece tudo tá ligado eu vou aumentar só mais meu deus eu esqueci que aranha escala também enfim aranha safada aranha safada aranha safada aranha safada aranha safada aranha safada galera essa nova versão do minecraft o pvp dela é muito estranho sério pvp dela é muito estranho então não matou ainda mas enfim né galera a gente tem que conviver com isso eu vou tentar abrir mais um negócio aqui e eu espero que a gente não morra por quê porque esse episódio está quase acabando tá não acabou ainda mas se a gente morrer imagina a gente morre no finalzinho desse episódio eu ia ficar meio chateado eu ia ficar meio chateado tá eu vou eu vou abrir só mais um negócio ó tá bom deixa eu ver vem um stick que inútil hein mano que inútil tá deixa eu ó vou usar velocidade 3 pra passar aqui e aí a gente consegue ir mais rápido ó a gente vem aqui pelo chão ó ó ó ó vamo 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 galera tá beleza eu vou eu vou tirar essa chuva aqui rapidão tá o gian atirou então né já que o gian atirou aqui não tem problema né gian já que você quer tirar já que você quer tirar galera eu vou fazer o seguinte para encerrar esse episódio não ah mano não sei galera tá eu vou tentar é tá ó você viu que eu peguei fogo galera tem que tomar cuidado porque na velocidade 4 como nossa armadura é meio fraca é a gente meio na verdade não está com a armadura do mod a gente está com a ó ó ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai a gente pega fogo entendeu é basicamente isso então tem que ter um pouco de cuidado tá só na velocidade 4 se a gente for normal aqui ó não tem problema entendeu mas é isso aí eu vou tá deixa eu tirar a velocidade agora e galera vou abrir mais alguns luck blocks por aqui porque meu plano era achar tá ó eu vou para essa direção aqui ó porque estão dropando muito item aqui ó a gente está no spawn era suposto ter alguém aqui porque tipo é o centro a gente nossa a gente eu pensei que a gente ia indo para lá tá enfim mano olha o que já fizeram aqui eu acho que galera vai no vídeo dos caras para ver o que aconteceu porque eu acho que alguém teve sérios problemas aqui hein eu acho que alguém aqui andou se ferrando a por isso que está com esse monte de bloco aqui vermelho tá vendo é porque tem um montão de bloco dropado dropou um montão de bloco fica assim mas enfim galera deixa eu abrir nossa última é é é negócio desse episódio e mano 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 que sorte galera sério mano eu tô com medo de abrir isso aqui agora já sei eu vou quebrar isso aqui na mãozinha vai demorar um ano velho como assim tá eu vou tirar aqui e vou nossa hoje é abusando ali calma galera deixa eu só terminar de quebrar aqui que eu vou falar para ele aqui feio hein gente abusando tá ligado mas brincadeira da parte galera ele não deve estar abusando tá é brincadeira só brincadeira mas mas mesmo assim a gente não pode perder a zoeira né abusando que feio tá enfim galera e vamos aqui o nosso último não teve muita sorte mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado galera acompanha amanhã no canal mais um vídeo da nossa saga aqui de hardcore dos velocistas dos flash de dadas do do mano passou alguém aqui passou alguém aqui é o jean é o jean galera eu vou atrás dele eu vou atrás dele tá enfim galera eu vou terminar esse episódio porque a partir do segundo já posso matar então a gente se vê já tem a próxima e falou e tchau tchau